Eu acho de grande relevância esse evento, essa iniciativa, e nós podemos participar de um evento onde valorizamos as nossas empresas, as empresas gaúchas, o setor gaúcho. Eu acho isso de extrema importância e essa iniciativa do Jornal do Comércio é impressionantemente positiva para o desenvolvimento do nosso Estado. Torcendo que 2019 nos traga melhorias em todas as áreas, nas áreas políticas, na área econômica. Eu acho que todos nós, independente de posições partidárias que tenhamos tido, temos que torcer para um Brasil melhor e para um Brasil que se ajuste em termos fiscais, em termos econômicos, em termos políticos, sociais, humanos. Eu acho que a nossa torcida tem que ser grande nesse sentido.